A cara do Atlético, o DNA de jogador do Furacão. Nada melhor do que o atacante Pablo para explicar para o torcedor rubro-negro o que esperar do time atleticano em 2023. Todo mundo muito motivado, muito concentrado, foco 100% no trabalho para fazer um grande campeonato em busca do nosso objetivo, do nosso maior desejo que é ser campeão. Formado nas categorias de base do Furacão, identificado com a torcida, Pablo carrega nos seus passos, na sua personalidade, a responsabilidade de ser uma das referências do elenco atleticano. Sem peso nenhum nas costas, afinal de contas, está em casa. Quando você está no clube e vai chegando a uma certa idade, você vira referência em mais jovens. Então isso sim, é muito fácil você falar, só que na sua maneira de agir você tem que ser exemplo. É isso que eu penso, é isso que eu tento fazer, porque eu via outros fazendo também, sempre se doando, se cobrando, ajudando os companheiros quando jogava e quando não jogava. Então eu tenho essa consciência muito tranquila, o Fernandinho também, o Thiago Heleno também. Uma experiência de mais de 200 jogos e quase 50 gols com a camisa do Atlético, que leva o atacante a ler e a explicar de um jeito tão natural ao torcedor o que é o Furacão. Já está mais do que incorporado a isso. Quando se fala de Atlético Paranaense, principalmente no Campeonato Estadual, com todo respeito a todos os nossos adversários, a gente tem que ser protagonista, tem que buscar esse protagonismo, porque para você ser campeão, para você pensar em grandes competições e buscar títulos, você tem que ser protagonista. E o Atlético hoje é protagonista em todos os cenários que disputa. O Pablo já tem uma história construída dentro do Atlético, gols, títulos, uma trajetória de sucesso dentro do Clube Rubro Negro. Mas olha, tem espaço para mais. A gente tenta fazer o clube cada vez mais evoluir, cada vez mais a crescer, porque a gente tem jovens talentos aqui, jogadores que eu tenho certeza que serão jogadores de seleção, jogadores que jogarão Copa do Mundo, como era o Guimarães, como era o Renan Lodge, jogadores de nível de seleção, que a gente só tem que ajudar a crescer, evoluir, para chegar o mais rápido possível no topo, que o clube te dá tudo isso, assim, muito fácil para você chegar no seu melhor. Referência para os mais novos, peça importante junto aos companheiros mais experientes. Pablo vive mais uma temporada no Atlético de metas, objetivos, almeja mais conquistas e alimenta sonhos. Como o nosso presidente sonha que o clube seja um clube gigantesco, que a gente seja campeão do mundo, é o que eu sonho também. Porque eu escutei ele falando isso por muito tempo aqui. E é isso que eu penso para o clube, é crescimento, é buscar títulos, fazer o nosso torcedor acostumar a ser campeão, porque esse é o maior sonho do clube, é o maior sonho dos jogadores e tenho certeza que é o maior sonho do nosso torcedor. Personificado com o Atlético nessa segunda passagem pelo clube, Pablo, em casa, à vontade, parece que chegou para ficar, ampliar ainda mais os números e seguir por muito mais tempo por aqui. O clube em si é magnífico pela estrutura, por tudo que representa, pela torcida, pela força que é jogar na arena, quando você fala do CT e quando fala de estádio, referência no Brasil, então é um clube magnífico. Você é feliz e realizado aqui? Com certeza, muito, muito mesmo. E vou continuar sendo. Mas é o CIP! O CIP!